Sem memórias, olho na minha volta Tentando me lembrar do lugar onde vim Não tenho resposta, só o nome e o poder Eu luto pra entender o que se forma em mim Mas, no momento pra mim tanto faz Eu fui melhor sobre essa ilha Por vocês darem a minha vida Pois a vida me deu a família E aqueles me chamam de ser bem Esse ódio já não me serve mais Não toque no meu amigo Porque eu não quero ter que voltar atrás Na minha posição, me fale o que você faria Do nível mais baixo eu comecei do zero Só preciso retirar vidas Mas como eu posso tirar a vida de alguém Se eu não conheço nem a minha? Como eu posso fazer mal a alguém? Se esse desejo não me habita Me contratam pra mais uma missão Sua doença rara, um prazo em questão Te ver desistir da sua morte Despertou algo em mim Como pode alguém ser tão feliz? Mesmo assim Eu não vou mais fugir de quem sou Pois parte de mim é o mal e não há como entender Mas vou usar Só proteger cada um de vocês aqui E mesmo que eu queijo e fugir aqui Já faz parte de mim Meu nome começa a chamar atenção Eu me coloco dentro de uma missão Eles querem destruir a ilha E seus nomes estão na relação E eu vou proteger quem me acolheu É, sem a promessa eu vou cumprir Mesmo em desvantagem prosseguir O mal que eu te fiz um dia é o mesmo que eu faço em mim De frente com a morte Eu olho pra escuridão E trago a luz pra cessar Vem meus tendões te mudar Minha lâmina te perfura Do mesmo céu caímos aqui Talvez eu tenha tanta diferença Entre mim e ti E aqueles me chamam de saber Esse ódio já não me serve mais Não toque nos meus amigos Porque eu não quero ter que voltar atrás Essa é a vontade Essa é a vontade otherânea Amém O essa 아